Bom dia a todos, pedimos desculpas aí pelos problemas técnicos que tivemos agora no início da transmissão, mas em nome da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos e todas. E dizer que para nós é uma grande satisfação tê-los conosco neste que é o segundo webinar da série Acertar. O Acertar é uma metodologia de auditoria e certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS. Essa série de webinars, criada pela ABS, teve início em 27 de agosto com o primeiro webinar sobre processo de gestão comercial. E hoje, na sequência, abordaremos processos relacionados ao índices de atendimento e cadastro de redes de água e esgoto. Atualmente, as auditorias e as melhores práticas preconizadas pelo Acertar encontram-se em implantação no Brasil. Diversas agências reguladoras e prestadoras de serviço estão em estágio de implementação distintos. O período de 19 a 22 constitui uma fase inicial da aplicação da metodologia Acertar, que requer um apoio especial dos auditores e auditados, de modo a alavancar essa metodologia que se verifica tão essencial no desenvolvimento do setor. Importante para a melhoria da capacidade da operação, planejamento, gestão e, assim como em efetuar políticas e regulação. Nesse sentido, uma série de webinars para debater o propósito dos temas auditados e as dificuldades práticas encontradas é extremamente oportuno. E estamos aqui para isso. Esses webinars acontecem na plataforma do ABS Conecta. O ABS Conecta é o programa da ABS, que disponibiliza webinars e cursos online, pagos, gratuitos, com os temas mais relevantes do setor do saneamento ambiental e de saúde. É a ABS dando continuidade às ações digitais e ampliando a participação do público para promover a disseminação de conteúdo qualificado. Você pode acessar de onde estiver, pelo computador, pelo celular, como quiser. A cada semana, estamos realizando um ou mais eventos online, que são divulgados no nosso site e também nas redes sociais. E estamos comemorando, essa semana, a marca de 100 mil visualizações dos nossos webinars. E a gente agradece, em nome da ABS e em todo o Brasil, esse sucesso todo é graças à sua participação. E o ABS Conecta, hoje, é o ponto de encontro do saneamento. Você que se inscreveu para esse webinar, também receberá informações sobre os nossos próximos eventos por e-mail. Aproveite e se inscreva nesse canal e clique no sininho para receber as notificações. Antes de começar, aproveito para alguns recados importantes. Primeiramente, gostaria de mencionar que a ABS está promovendo, aqui no ABS Conecta, uma série especial, o novo marco legal do saneamento, construindo juntos o futuro. Essa série discute como se dará a implantação do novo marco legal, que recentemente está aprovado, ainda está passando por análise dos vetos. São sete webinars com a participação de vários especialistas do setor. Fiquem atentos na nossa programação. Realmente, é bem importante a gente acompanhar. E o link das inscrições do próximo webinar da série vai estar aqui no chat. Você que participa do ABS Conecta também recebe por e-mail. Mas é importante que participem. A questão do novo marco legal do saneamento, ela está em pauta. Realmente é importante que todos nós conheçamos bem isso. Outro recado importante. Importantíssimo. Marque na sua agenda. A Brasil Water Week será realizada totalmente online, de 26 a 30 de outubro. Acesse o site do evento, que está sendo postado no chat. Participe do encontro, que vai ser um encontro muito importante. Ele reunirá especialistas do Brasil, especialistas de reconhecimento internacional, muitos palestrantes de outros países, para discutir sobre água em seus mais diversos aspectos. É semelhante. É o mesmo modelo do Rio Water Week, que aconteceu ano passado. Vai ser um evento realmente muito interessante, importante que se agendem para participar. O meu nome é Ricardo Rover Machado. Eu sou engenheiro da Corsã, onde trabalhei como gestor responsável por sistemas de abastecimento. Estou na Corsã há 34 anos, dois terços desse tempo, operando sistemas de abastecimento. Fui superintendente regional em duas regiões do Rio Grande do Sul. E fui também diretor de operações da Corsã, onde eu trabalho hoje como assessor. Coordeno a Câmara Nacional de Gestão de Perdas e Eficiência Energética, da ABS. E você é o moderador desse webinar importantíssimo. Esse webinar foi idealizado pela nossa coordenadora, Rita Cavaleiro, que é uma profissional que sempre me impressiona realmente pela alta qualidade dos trabalhos, pela grande capacidade executiva. A Rita é coordenadora do Proesa 2, projeto de eficiência energética em sistemas de abastecimento, e também consultora do GIS, que é a Sociedade Alemã para a Cooperação Internacional. Teremos como debatedores os excelentes profissionais, a Cíntia Maria Ribeiro Vilarinho, o Vitor César Gonçalves Rodrigues e o Luiz Roberto Pladeval. A Cíntia Maria Ribeiro Vilarinho, ela é assessora de projetos e qualidade dos serviços da Arisbe Minas Gerais. É administradora, engenheira da qualidade e mestranda em gestão e regulação de recursos hídricos, Prof. Água. Possui experiência de 16 anos no saneamento, participa atualmente da Câmara Temática de Indicadores de Desempenho para o Saneamento, CT-IDSA, da ABS, e do Grupo de Apoio Técnico, GAT, do ACERTAR, do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, Cíntia. Algumas palavras para nós nesse início de trabalhos. Eu queria agradecer a ABS pelo convite, no seu nome, Ricardo. É um prazer estar aqui falando sobre o ACERTAR, essa iniciativa tão importante. E também não esquecer de mencionar a Rita, como você bem falou, que está aí nos bastidores nos auxiliando e responsável por todo esse engajamento e preparação. Então, agradecer mesmo e torcer para que tenhamos um bom debate. Outro debatedor importante é o Vitor César Gonçalves Rodrigues, que é Supervisor de Processo do Cadastro Técnico Comercial e Base Cartográfica da SaneSul, empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul. Cientista da computação, analista de sistemas na Uniderp Campo Grande e com especialização em Sistema de Informações Geográficas, através do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em 2002. Exerce a função de Supervisor de Processo na Implantação do Cadastro Técnico Comercial e servidor de base cartográfica georreferenciada, totalizando 122 municípios e localidades atendidas pela SaneSul e aplicadas em gestão de saneamento na SaneSul, empresa de saneamento do Mato Grosso. Breves palavras, Vitor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Ricardo, agradecer essa oportunidade ímpar que você tem proporcionado e elogiar a iniciativa da ABS com esse projeto inovador em formatação de processos e implantação de bases georreferenciadas e cartográficas para a gestão de empresas de saneamento. E aproveitar também a oportunidade de agradecer e elogiar o trabalho da Rita também, que sempre esteve à frente dessas inovações e novos projetos e alavancando aí as empresas de saneamento para um futuro breve em termos de uso de tecnologias e gestão de empresas de saneamento. A todos, muito obrigado pela sua oportunidade. Seja bem-vindo também, Luiz Pladeval. Luiz Roberto Gravina Pladeval é diretor da CPS Engenharia e Soluções Limitada. É graduado em Engenharia Civil com MBA em Direção de Empresas de Engenharia na FAP. Desde 93, é sócio-diretor da CPS Engenharia e Soluções, empresa especializada em consultoria, projetos de engenharia e gestão de sistemas de saneamento, posição que ocupa até hoje. É presidente da Apex, Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços de Saneamento e Meio Ambiente, desde 2011. Atualmente também é vice-presidente da ABE São Paulo, a nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Seja muito bem-vindo, Pladeval. Ricardo, bom dia, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar tanto a Rita pelo trabalho que ela vem fazendo e, em especial, você, Ricardo, pela sua dedicação, não só aqui na Apex Conecta, mas na Câmara Técnica Nacional de Perdas. E você é um dos nossos grandes soldados da Apex, como eu também sempre fui. Eu estou mais de 12 anos aí trabalhando em prol do saneamento e eu acho que essa oportunidade é excelente para a gente olhar o que é realmente importante para os operadores. Então, eu acho que é mais um passo para a gente construir um futuro de sucesso no saneamento. Mais uma vez, obrigado pelo convite e espero ajudar aí no debate sobre esses itens de controle aí que o SNIS está imaginando dentro do trabalho aí do Acertar. Com certeza, Pladeval. Muito obrigado pelas palavras aí. E assim como a nossa coordenadora nos orientou, a gente vai fazer três parágrafos de um breve nivelamento, né? Que dizem, os índices de atendimentos referem-se às informações sobre a coleta e cálculo das informações preestimativa de população atendida, utilizando, na maioria, dados do IBGE e cadastro de usuários. Por sua vez, o cadastro de redes de água e esgoto avalia as práticas utilizadas pelos prestadores para a gestão desse cadastro, através de obras de manutenção, expansão e sistemas georreferenciados. Assim, trataremos neste webinar de assuntos relacionados a quatro testes de controle dos índices de atendimento e sete testes de controle do cadastro de redes de água e esgoto. Vocês podem acompanhar a discussão no guia de certificação do Acertar. Nós estamos, talvez já tenham até colocado o link do nosso manual do Acertar, né? Que vai ser disponibilizado no chat, tá? Esses itens que nós vamos analisar ao longo dos debates, eles podem ser, são os testes de controle, os CTs, né? De número 78 a 88, tá? Se eu não me engano, eles estão na página, a partir da página 148 do manual. É interessante dar uma olhadinha enquanto a gente vai começando o debate. E é interessante comentar que as opiniões emitidas nesse evento não exprimem necessariamente a visão institucional da ABS, né? Então, fiquem à vontade, então, nós vamos dar início ao debate, passando a primeira pergunta, e fiquem à vontade para participar através do chat. Vamos lá. É uma pergunta dirigida à Cíntia, tá? Para ferir a rede, para ferir os quilômetros de redes existentes para o SNIS, o teste de controle vê o detalhe, que é o procedimento relativo ao cadastro realizado no ano. Só um minuto. Para ferir os quilômetros de redes existentes, o UCT vê o detalhe, que é o procedimento relativo ao cadastro realizado no ano. Mas deixa passar um elefante, que são as redes de todos os anos passados. Isso é suficiente para afirmar que o prestador tem elevada confiança e exatidão nos quilômetros reportados? Cíntia. Então, essa parte do guia do acertar, ela tem três testes de controle, né? Se tiver alguém acompanhando aí pelo manual, são os testes 86, 87 e 88. Então, inicialmente, falar sobre como observar se está sendo cumprido o que é determinado no acertar para ferir essa quilometragem das redes. Nesse ciclo, nós vamos iniciar com a avaliação de confiança. Então, na minha agência, que é a Arisbi, aqui de Minas Gerais, a gente vai fazer a avaliação de confiança utilizando aqueles indicadores que pertencem ao grupo básico do guia do acertar. Então, a gente vai analisar quais são os procedimentos utilizados, a capacitação das pessoas, as tecnologias, os equipamentos. E a extensão das redes nessa avaliação que é feita, a gente acaba observando que, muitas vezes, ela é calculada em plantas ainda no papel, né? Existem locais que ainda não possuem um software, ainda estão trabalhando com isso no papel, e tudo isso tem que ser conciliado com o acertar, que ele prevê um cadastro no sistema de informações georreferenciado. e fala que esse cadastro, ele tem que estar atualizado. Mas, como você bem colocou na pergunta, hoje o guia nos traz essa avaliação de confiança e até a avaliação posterior que vai ser feita nos próximos ciclos de exatidão está relacionada ao ano de referência. Então, realmente, a gente está olhando ali o que está sendo informado, quais são os procedimentos, a capacitação, tudo o que é feito, mas com relação ao ano de referência. E aí, até achei interessante, assistindo um outro webinar ontem da SEMAI, a Ingrid Darsban, de Natal, ela fez um comentário que eu achei que ele é totalmente coerente com esse assunto, que ela falou que o que é superficial não traz mudanças estruturais. Então, eu tenho total convicção da importância do acertar e como que isso tem contribuído, mas, realmente, nessa parte da extensão das redes, é necessário aí ser discutido nos gates do acertar e com os stakeholders, essa influência dos dados da extensão de rede dos anos anteriores, porque, realmente, hoje isso não é avaliado e, com certeza, vai influenciar tanto na confiança quanto na exatidão. Muito obrigado. Vitor, quanto tempo demora para implementar um SIG, um sistema de informação geográfica, que cumpra os critérios do acertar? Ricardo, hoje, a realidade, em termos de tempo de execução, implementação e utilização dos dados de cadastro técnico, que está muito relacionado à equipe envolvida e os processos bem dimensionados nas pontas. Então, de fato, isso é variável de acordo com o investimento aplicado, mas podemos falar, como a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul, a Sane Sul, que esse processo, hoje, já está bem avançado na consistência e no teste de confiança dos dados desde que se iniciou o processo ali em 2016. Então, nós podemos afirmar, hoje, através do geodatabase, que esses dados georreferenciados são migrados para dentro de uma base de dados geográficos, um geodatabase, e os testes de confiança são validados a partir de algumas ordens de serviço e tornados como válidos dentro do sistema, tanto comercial quanto operacional. O legado anterior, ou seja, deixou passar o elefante, o termo usado dentro da nossa conversa, a gente teve que trazer o elefante junto para que a gente pudesse validar validar os trechos existentes como projetado ou rede em operação. Então, a implantação do NUNSIG, no cadastro técnico, ela é praticamente sem fim. Você está sempre alimentando esses dados e dando os atributos dele e refinando a informação. Então, o tempo está muito relacionado à equipe envolvida no processo. Obrigado. Pladeval. Pladeval é especialista em Giswater, que até pode nos explicar um pouquinho, brevemente, o que é. Mas a pergunta é, o Giswater consegue cumprir com os requisitos previstos no acertar? Qual é a interconectividade entre esse SIG e as ferramentas, por exemplo, gestão de clientes? Pladeval? Então, Ricardo, eu queria só acrescentar o seguinte. Primeiro, o Giswater tem condição de fazer todos, inclusive, todos os indicadores do SNIS, o futuro SNISA, e também contribuir para esses itens de controle. Qual que é a grande preocupação? Hoje, a preocupação é a realidade dos dados dos operadores. E eu já viajei, o Brasil inteiro, interior de estados do Nordeste e do Norte, infelizmente, a qualidade da informação é muito ruim. E aqui eu trago como profissional, trabalhando desde 1982 no setor, colocar a minha preocupação sobre o quanto se investe em índices de controle, e aí vai uma crítica no SNIS e agora no acertar, e o quanto se deixa o apoio do governo federal ao município. Eu acho que a Secretaria Nacional poderia fazer um trabalho muito mais de apoio local aos municípios do que ficar tentando só criar índices de controle. Concordo aqui com as agências reguladoras que precisa ter uma referência, mas eu acho que 103 itens no SNIS, eu acho que é um exagero, e aí eu vi aqui o nosso manual da Deloitte, tem 120 CTs. Eu vejo o seguinte, e o município lá que está ainda com o papel anotando as informações e sem informação nenhuma, aí chega alguém lá e fala me dá a extensão de rede, sem referência nenhuma. Comentando um pouco sobre o que você falou do GizWater, o GizWater, ele é uma ferramenta georreferenciada que integra três grandes softwares, o QGIS, o Postgres e o Epanet, e o GizWater é um plugin que roda na frente. Eu vou pedir aqui para o Diego, nossa assessoria de informática, colocar o link do nosso webinar, Ricardo, que você coordenou, que nós fizemos uma exposição de quase uma hora e meia debatendo o GizWater lá, quem quiser se interessar por isso, pode entrar no link, esse webinar foi feito em julho desse ano e tem um conteúdo riquíssimo, e nós estamos à disposição para esclarecer mais essas informações, mas como profissional da área com quase 40 anos de experiência, eu queria deixar aqui a minha preocupação sobre, não basta a gente criar índices de controle, nós precisamos até o município e levar ferramentas que possibilitem ele preencher aqueles 103 índices do SNIS. O software já é o referenciado, e o Vitor sabe bem, se a gente tiver tudo com qualidade, esse acréscimo de rede é muito fácil de se avaliar de um ano para o outro. O que nós precisamos é ter um cadastro realmente confiável e com segurança. Eu diria que isso é impossível a partir do momento que está tudo enterrado, está certo? Mas hoje, com as ferramentas de modelagem hidráulica junto com o cadastro georreferenciado, é possível, se chegar a 95% de acerto, que acho que o Vitor pode depois declarar, é excelente perto do que se tem hoje no Brasil. Acho que a Cíntia queria comentar alguma coisa, viu, Ricardo? Realmente, uma discussão que tem sido muito frequente é sobre essa amplitude do SNIS, a quantidade de indicadores, são 85 indicadores, mas a gente tem que refletir também que o acertar nesse início, essa escadinha, como o Samuel D'Arsai sempre gosta de falar, ele começou com um grupo básico de 10 indicadores. então esse grupo básico, ele vai permitir informações mínimas sobre a gestão que são importantes para a tomada de decisão. Eu acho que realmente isso tem que ser avaliado, e imagino que vai, inclusive, fazer parte dessa, do estabelecimento das normas de referência pela ANA, conforme foi falado até na primeira edição desse webinar do Acertar da ABS, mas a importância, então, já que esses parâmetros de medição, eles vão refletir o cenário até que a própria regulação poder atuar e sanar essas dificuldades, né, e falando um pouquinho mais sobre as ferramentas do Acertar, uma outra ferramenta muito interessante é a avaliação das melhores práticas, isso está disponível lá no site, e acaba sendo muito didático, né, na Arisb, aí a gente tem rodado diversos prestadores levando essa ferramenta e ela tem sido muito bem recebida por mostrar para o prestador, olha, então tá, eu estou nesse nível aqui que eu ainda estou no papel no meu cadastro de redes, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, essa ferramenta de uma forma muito intuitiva, muito didática e de simples preenchimento, ela já vai trazer um pouco do que o Pladeval falou, de como transformar, como mudar, é claro que o software, ele é importantíssimo, ainda mais um software de gel, como a gente vai falar muito aqui hoje, mas esse início, ele está sendo feito também através do acertar, então eu convido aqueles que quiserem acessar o site e depois olhar essa avaliação das melhores práticas que é uma ferramenta fantástica. E o Pladeval nos traz uma questão que é muito da nossa realidade, que é a carência que se tem de cadastro, né, eu trabalho em presenciamento e quando eu trabalhava com manutenção de redes era muito comum a gente carregar o caminhão para fazer um determinado conserto e chegar lá não era aquela canalização, não era aquele diâmetro da volta, tempos, né, realmente é algo que faz parte da nossa realidade, a realidade que nós herdamos nas empresas de saneamento. Daqui para frente é interessante, até é interessante essa questão do acertar, ter essa visão do ano que está sendo avaliado por causa disso, né, por causa desse passivo que tem, que pode, esse passivo que aos poucos a gente vai desvendando, inclusive a gente tem o engenheiro Mário Barjo que está nos assistindo aqui no Webner, que é um entusiasta da questão relacionada a modelagens de sistemas, assim, o Giswader é uma ferramenta interessante para isso também, para a gente ir aos poucos descobrindo, mas vamos passar a nossa segunda questão para a gente já ir avançando, Cíntia, a pergunta é assim, muitos prestadores já têm boas práticas, mas são mal classificados no acertar se eles não tiverem procedimentos escritos, porque o acertar penaliza tanto alguém que faz corretamente os trabalhos, mas não tem a documentação escrita? Primeiro, falar que ele não penaliza, na verdade, o que o acertar vai fazer, ele vai auditar essas informações e estabelecer aí uma certificação futuramente com o cruzamento da informação da confiança e da exatidão e vai ser atribuída uma nota a essa informação do prestador. Então, é claro que aqueles processos onde o prestador ele tiver no nível de maturidade mais inicial, ele vai receber uma nota menor. Então, no caso dos prestadores que ainda não têm os seus procedimentos escritos, essa nota vai ser menor, mas justamente para realçar para cada prestador a importância dos procedimentos. A gente, o brasileiro ainda tem uma cultura muito engraçada de uma aversão a tudo que é burocracia, escrito, a gente compra aí uma televisão, quantas pessoas que vão ler o manual dessa televisão para saber ali como operar? A gente quer aprender na marra e no dia a dia às vezes fazer esse procedimento e lidar com isso para que ele esteja atualizado pode parecer algo muito cansativo, mas o acertar vem para mostrar a importância de tudo isso, é até uma gestão do conhecimento que é muito valorizada na administração e na governança das empresas para justamente garantir que esse conhecimento ele permaneça, né? se uma pessoa sair ou entrar de férias para que a atividade ela não perca com isso, ela garanta ali a uniformidade e aí a gente pensando nas informações do ISMIS, porque se cada vez essas informações elas forem geradas de uma forma diferente, por pessoas diferentes, com procedimentos diferentes, a gente nunca vai ter os números adequados e conforme a nossa necessidade para poder indicar como que está a prestação de saneamento. Sim, e o Vitor da Sanessul, acha que essa exigência do acertar é justificada ou está exagerada? É mais difícil instituir os processos ou documentá-los? Na minha visão, na prática, no mundo de formalização, ele é necessário para justamente evitar a descontinuidade do processo, né? Em função de desligamentos, de outros afins. A documentação, ela é um pouco burocrática dentro do acertar no nível de testes e testes de controle, porque o mundo operacional ali, na hora de você realizar a documentação, acontece diferente. Uma coisa é o papel, que aceita tudo, e outra coisa é a prática que às vezes não está prevista no papel. Então, são duas vertentes que às vezes se conflitam, ou seja, eu falei uma coisa, mas faça outra no mundo real. Ou seja, eu escrevi, foi escrito uma coisa, mas vai lá na ponta que você vai ver que a dificuldade não é bem o que está escrito. então, é bom se pensar uma forma e essas duas ações andarem juntas, a formalização e a implementação do procedimento e do processo. Lodeval, gostaria de complementar? Então, eu não tenho dúvida que é fundamental o registro das ocorrências. eu defendo que primeiro a gente tem que zerar e ter um cadastro confiável. A partir daí, qualquer ação de campo, qualquer ordem de serviço que vá para campo, ela só pode ser encerrada a partir de ser incorporada no cadastro técnico. mesmo isso que você falou, Ricardo, às vezes vai uma operação, fazer um serviço de campo, ver que a tubulação não é aquele diâmetro, quando volta a informação para o cadastro, isso é atualizado. Hoje, nós temos uma demanda, aqui eu vou acrescentar um pouco da experiência para quem está nos ouvindo, hoje nós temos uma demanda muito grande de substituição de redes, ou seja, tem muita rede velha, principalmente nas regiões metropolitanas. E o grande problema nós, como projetistas, é como definir o método de substituição. Hoje, nós temos o pipe bursting, que ele só é viável se não tiver várias juntas no trecho de remendo. Se a gente não tem a informação de onde foi remendada, como é que a gente define a melhor solução para a substituição de rede? Então, é fundamental se ter um cadastro atualizado, onde nesse cadastro venham todas as informações de ocorrências de manutenção ou expansão de rede, que vai resolver o item do acertar anterior, que a gente comentou na pergunta anterior. E essa documentação também é importante, hoje em dia, nós somos muito regulados, a agência reguladora está muito forte e muitas vezes precisamos de documentação para buscar isso também, é importante esse processo. Gostaria de comentar, Cintia? Não, só um comentário que ele é muito frequente na certificação da ISO, que a gente tem que fazer as coisas para uso e não para ISO. Então, é justamente isso que o Victor falou, não é admissível você ter um procedimento lá escrito só para ficar bonito numa pasta ou exposto através de uma rede e ele não representar a realidade, se ele não servir para aquele propósito dele. e é justamente por isso que no processo de auditoria do acertar ficou tão interessante a avaliação que foi inserida, porque justamente uma das formas de se observar se esses procedimentos eles refletem a atividade e se eles estão atualizados é acompanhar a execução da atividade. Então, normalmente, olha, a gente chega para a pessoa ali responsável por atualizar o cadastro, que é tão importante como o Pladeval falou, a gente pergunta como que é essa atividade sua de fazer essa atualização do cadastro. Depois que a pessoa nos passa essa informação, aí a gente pergunta existe um procedimento para isso? E aí o papel do auditor é comparar, ele tem ali de um lado a informação e de outro lado o procedimento, ele vai ver se os dois estão de acordo, se realmente o que está sendo feito é aquilo que está descrito. E aí o auditor vai poder atribuir os níveis de implementação, parcialmente implementado ou não implementado em função dessa evidência. Muito bom. Tem uma pergunta do Mário Porto para a Cíntia, que diz, o prazo inicial do Ministério para a conclusão do acertar dezembro de 2020 ainda está mantido ou devido ao ano atípico da pandemia que atrasou todos os processos vai ser postergado? Esse prazo para cumprir a primeira etapa com a realização da auditoria de confiança sem os testes. Ele foi prorrogado, a prorrogação que existe hoje em vigor é até 30 de junho do ano que vem, então até 30 de junho de 2021. Acredito que isso se não foi ainda postado no site do acertar vai ser postado em breve, até porque o site ele estava passando por manutenção, mas a informação que nós temos do Ministério do Desenvolvimento Regional e que foi concedido um novo prazo justamente em função desse momento de pandemia e da dificuldade das agências e dos prestadores cumprirem com esse cronograma. Tem mais aqui um comentário que está nos passando a excelente Ana Rogers que está nos dando apoio aí na parte do chat do Samuel Barbi. Um comentário, Luiz Pladeval, a ideia do acertar é ter um diagnóstico da qualidade das informações e fornecer um caminho para sua melhoria por meio do fomento das melhores práticas. É uma parceria entre MDR, a BAR, agências, e prestadores. Para isso, existe o guia de melhores práticas e o checklist de auto-aplicação pelos prestadores. A Cintia está complementando muito bem. Quer comentar, eu só queria comentar que eu não menosprezo o trabalho que vem sendo feito. A minha crítica e essa crítica eu já fiz para vários secretários nacionais de saneamento e inclusive para ministro. A distância da secretaria é muito grande para o município. Então, o que ocorre é que você faz um monte de manual. Como a própria Cintia falou, o pessoal não consegue ler um manual de televisão e não ler. Então, o que precisa é ter uma ação mais proativa do ministério e da secretaria nos locais. Então, precisa avançar o trabalho. Eu já tive reunião com o secretário nacional de saneamento que ele falou, o problema aqui é que eu atendo 14 prefeitos por dia. Ele só fica atendendo o prefeito. Então, o que acontece? O prefeito pega, acha maravilhoso pegar um avião do interior do Acre para ir conversar com o secretário nacional. Quer dizer, tem sentido isso? Quanto custa isso para o Brasil? Não tem muito mais lógica a gente avançar a secretaria até os municípios? Eu acho excelente um monte de manual. Mas qual que é a realidade nacional? Precisa conhecer os municípios com 5 mil habitantes no interior do Norte e Nordeste. Entendeu? Não acho, não tem nenhum demérito. É questão conceitual meu em relação às ações atuais. Sim, tem um comentário também do Juliano de Oliveira Nunes que diz, excelente comentário sobre a burocracia, Cíntia. Diferente do senso comum, ela é necessária e uma ferramenta para todas as organizações. E aí eu aproveito e sublinho algo que a Cíntia nos diz, nos ensina, que esses procedimentos eles são para uso e não paraíso. Realmente, a gente tem que utilizar. Não adianta ficar numa pasta bonitinho, muito bem escrito, sem erros ortográficos. não é? E a próxima pergunta é sobre segregação de funções. Segregação é aquela questão, aquele que executa não é o mesmo que registra. Então, fala no CT83, que exige segregação de funções. por que não pode ser a mesma pessoa para fazer isso? Em prestadores pequenos e mesmo em grandes, é habitual ser o mesmo funcionário que realiza tudo. Qual é o problema se for a mesma pessoa que realiza ambas as tarefas? Para mim, né, Ricardo? Só um comentário ainda sobre a fala anterior do Pladeval. Realmente, existem essas deficiências, né, de trazer algo mais prático. E justamente por isso que eu acho tão interessante o acertar, porque ele foi direcionado para as agências reguladoras fazerem esse papel de auditar as informações do ISMIS. Então, não vai ser uma instância do governo federal, por mais que exista todo o apoio para isso, mas cada agência ali com seus municípios regulados e, portanto, mais próxima desses municípios, ela vai poder fazer essa auditoria. E aí, é claro que, como é o papel da agência reguladora promover a eficácia e a eficiência da prestação dos serviços, ela vai obter essas informações sobre as fragilidades e vai poder atuar nisso também, trazendo esse lado mais prático que o Pladeval falou. Sobre a segregação das funções, o acertar, falando sobre o processo de cadastro de redes, ele fala realmente que tem que ter uma segregação, ou seja, uma separação entre as funções de quem faz um relatório de execução de redes, por exemplo, e a pessoa responsável por lançar essa informação no cadastro técnico. E aí, até colocando um comentário aqui do Daniel Manzi, da Ares PCJ, que quando eu estava discutindo isso com ele, achei fantástico, porque ele falou assim, não, o normal é ter a EuKeep, emprestador pequeno, e isso acontece com muita frequência, porque as equipes são mais reduzidas e uma pessoa acaba assumindo uma série de atividades. E isso também acaba acontecendo em algumas localidades em função da organização dos serviços, onde, ao invés de haver uma definição clara das funções de cada um, isso acontece por demanda. Ah, chegou aqui, tem que ir lá fazer um relatório, vai hoje uma pessoa, vai no outro dia outra pessoa, e não existe essa organização e essa segregação de funções. Isso pode trazer um problema muito grande para as informações que vão ser influenciadas por isso. É claro que dentro de um prestador pequeno pode ser inviável ter várias pessoas para fazer essa atividade, e o acertar traz essa parte da segregação para diversos processos, não só para o cadastro de redes, mas é algo que a administração pública, ela zela muito por isso, até em função da compliance. O Manual do Controle Interno do Poder Executivo Federal, ele fala muito isso voltado para a execução das despesas. Quem faz essa execução das despesas não pode ser a mesma pessoa que faz o controle interno. Então, eu acho que é uma evolução, como está sendo muito dito, o acertar, ele está nivelando por cima, trazendo quais são as melhores práticas, e uma evolução para esse processo de cadastro de redes é trazer alguma forma, seja através de uma conferência posterior, seja através de uma melhor definição das atividades, mas para garantir a segurança dessas informações, porque tudo isso concentrado na mão de uma única pessoa tem uma probabilidade de erro muito maior. E como é que se descobre isso, numa auditoria, como é que se verifica a segregação? Então, o guia do acertar, ele traz para todo o auditor das agências reguladoras, quais são os testes para obter evidência objetiva, né? O papel do auditor é comprovar essa evidência e isso adquire um caráter de imparcialidade, né? Porque não pode ser hoje a Cíntia está auditando, amanhã outra pessoa que for auditar, o Samuel Darcy for auditar, suponhamos que fosse o mesmo prestador, esse resultado da auditoria, ele tem que ser similar. Então, no caso específico desse teste, a recomendação é que se acompanhe esse cadastro técnico, quem que faz essa atividade, quem que realiza essas alterações e como que está descrito no procedimento. E aí vai ser possível avaliar se está segregado, né? se tem pessoas diferentes fazendo atividade e isso permite um melhor controle ou se está tudo concentrado na mão de uma única pessoa. Vitor, concordas com isso? Essa segregação não representa um custo a mais, né? Custo, seria o termo custo-benefício em termos de implantação, desde que a segregação ocorra de uma forma sequencial e não fragmentada permitindo, por exemplo, um conceito de cada um falando uma língua, ou seja, sem normativa, sem instrução de trabalho, bem definida e bem implementada. É até um termo que eu uso para não correr esse risco na segregação é cuidado a gente não fazer disso uma torre de babel. Você faz um procedimento, eu executo o seu procedimento de uma forma totalmente diferente e daí para frente ele vai se fragmentando. A partir do momento que você cria uma linha e implanta uma IT, uma instrução de trabalho bem definida, essa segregação, sim, é importante e o que se chama de aumento de custo, eu diria que é redução de custo operacional e agilidade no processo. Mais algum comentário, Pladeval? Então, Ricardo, de novo, eu volto a falar na preocupação. Bom, primeiro, eu não tenho dúvida que a gente, se tiver processo, se tiver estrutura, é óbvio que quem faz não pode registrar. Então, acho que isso é premissa de controle de qualidade. Não tenho dúvida que esta visão vem de uma empresa como a Deloitte, uma multinacional de gestão, tá certo? E eu fico muito preocupado que a gente sempre está preocupado em garantir qualidade e se põe muito pouco engenharia em tudo, né? Eu queria trazer um dado aqui nesta preocupação, quase que 68% dos municípios no Brasil tem menos que 20 mil habitantes. E quem conhece que anda nos rincões do país sabe que não se existe estrutura, né? Eu até, em um município no interior de 100 mil habitantes, né? No interior do Nordeste, o pessoal falando que eles contratam, a prefeitura contrata o engenheiro por um dia por semana. Um município com 100 mil habitantes não tem um engenheiro registrado na prefeitura. Quanto mais uma estrutura para responder todos esses índices e fazer um cadastro técnico adequado. Então, o que eu acho é o seguinte, é excelente discutir conceitos, acho que são fundamentais esses itens, mas eles se aplicam uma realidade muito pequena do país, né? Se um município no interior do Nordeste com 100 mil habitantes não tem um engenheiro contratado na prefeitura, você imagina o nível de informação que vem. E eu já fiz alguns testes, né? Com o SNIS, há um ano e meio atrás, eu peguei o resultado do último que tinha saído e liguei para o superintendente de um SAI do interior de São Paulo, não vou citar o nome aqui, município da ordem de 40 mil habitantes. Aí eu vi dois índices que me chamaram a atenção. Um, seguinte, tinha dado o resultado de caixa de 3 milhões naquele ano, né? Despesa, receita, despesa 3 milhões. Aí eu liguei, mas sempre fala que não tem dinheiro, está sobrando dinheiro, como é que você informa isso? Ah, não, veja, foi o administrativo que mandou, né? E a outra questão é o seguinte, do índice de perdas, né? Eu vi lá o índice que foi informado, falei, mas você me falou que o índice era bem maior que esse. Não, veja bem, a gente informa, mas não temos o macro, não temos o micro. Então, essa é a realidade nossa. A gente tem cento e tantos índices que são informados assim. Aí a gente quer pegar uns íntens de controle para pegar esses erros, sem ir checar. O que eu defendo é que a gente precisaria fazer pelo menos uma auditoria de 5% a 10% local para que a gente garanta o baseline. e quem não burlar os índices por má-fé deveria ser punido de alguma forma. Muito bem. Agora, são o CT 084 e 085 que fala também sobre as built, né? Também é algo que tu tens falado aqui neste webinar, né? Mas a pergunta é para a Cíntia. Por que o Acertar escolheu como melhor prática a aprovação formal e arquivamento das plantas as built das obras de ampliação e substituição de redes d'água e esgoto? Como isso pode ser evidenciado na auditoria dos testes de controle? Um pouquinho antes da Cíntia falar, é interessante a gente dizer o que é o as built. Pode que algum dos nossos que estão assistindo não saiba, né? O as built é a forma como foi efetivamente construído. A gente vê muitas vezes os cadastros das redes de água das cidades, por exemplo, eles são muitas vezes feitos em cima do projeto. Ah, então aquela rede era tal, colocada naquele pedaço da rua e tal. O as built, ele cadastra efetivamente o que foi construído para ficar o registro para o futuro. Desculpe, Cíntia, por favor. Não, tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo dos outros tópicos, né? E agora falar do as built. Uma coisa que a Rita fala que eu acho interessantíssimo é que o acertar ele tem aí o objetivo de melhorar as informações do SNIS, mas isso acaba ficando como um pano de fundo que é claro que ele vai promover isso, mas muito mais, né? Quando a gente observa a profundidade desses testes e principalmente o resultado de melhores notas, né? De buscar e se aproximar dos níveis de maior maturidade da avaliação das melhores práticas, isso tudo favorece muito para a gestão do saneamento, para a regulação, para tudo. E o as built, ele é importantíssimo para substituir o Zé da Água, né? Aqui em Minas Gerais a gente fala muito do Zé da Água e por mais que possa parecer assim, nossa, isso ainda existe, isso ainda existe. então é comum a gente falar com prestadores e perguntar, olha, você não tem um cadastro de rede, mas como que você faz? Não, a gente tem a pessoa lá que ele conhece tudo, então quando tem um problema a gente chama, ele fala, não, está passando aqui. Então, infelizmente, isso ainda é comum no saneamento e o acertar, ele vem trazer então essa melhor prática tanto de um sistema georreferenciado quanto agora a gente falando do S-built, né? De não trabalhar somente em cima do projeto inicial, mas sim como que isso ficou ali após a conclusão da obra, né? A parte final. E os critérios que são utilizados no acertar, eles evidenciam muito essa necessidade de organização dessas informações, porque também de nada adianta existir S-built se quando a gente chega num prestador, ninguém sabe onde que ele está, né? então, como a auditoria precisa dessa evidência, ela precisa de colocar ali para refletir se existe ou não esse S-built, a gente vai precisar olhar se ele foi aprovado formalmente e se ele está arquivado. Então, os passos que são trazidos no guia do acertar é para selecionar inicialmente uma amostra do que que ocorreu no ano, de obras de ampliação, substituição de redes. E através dessa amostra observar, então, se nesses casos foram feitas a aprovação e o arquivamento. Somente destacar um ponto aqui que também é algo que eu tenho falado muito quando a gente está falando sobre o acertar e sobre essa amostra, essa amostra ela tem que ser representativa, né? Algo que faz parte aí da estatística, mas que precisa ser pensado porque será que somente um projeto ele vai demonstrar que o prestador de fato ele está com essa prática consolidada, o guia ele traz uma tabela de amostragem, mas ela está mais relacionada com a periodicidade da realização das atividades, então, se é diário, se é semanal, se é várias vezes ao dia, no caso aqui do S-Built ela não se encaixaria tanto, então, fica no papel do auditor de buscar um nível de amostragem que seja o suficiente, ah, então, tivemos aí dez obras nesse ano, então, vou pegar três amostras, uma amostra nunca vai ser muito representativa, então, fica o papel do auditor aí de falar se está implementado ou não. Mas, tinha uma dúvida que eu tenho, se nós estamos fazendo do ano 2019, então, nós vamos verificar todas as obras que foram feitas em 2019 se tem S-Built, é isso? O passado não importa? A gente sempre trabalha com o ano de referência na execução desses testes, no caso, o ano de referência que está sendo trabalhado agora nesse ciclo de auditoria é o ano de 2018, até porque é o relatório que existe publicado dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o diagnóstico de água e esgoto do SNIS, é claro que outras atividades podem ser feitas até num processo de gestão de ativos para consolidar esses anos anteriores, que aí a gente fazendo aquela comparação com deixar passar o elefante, mas o ano de referência que está sendo trabalhado nesse ciclo de auditoria é o ano de 2018. Vitor, o que tu acha, o que achas aí dessa ênfase que o acertar da a UES-Built? Está sem som. Essa ação do acertar é importantíssima desde que entenda a formação da cultura desde o prestador, formação da cultura no sentido do valor desse dado como sendo real e não simples um desenho, uma planta de CAD que vai ser utilizada na medição e daí pra frente ela não vai ser arquivada numa pasta dentro do computador, seja lá de que departamento for, e sim validar desde a formação do prestador na cultura de que aquele dado tem que ser efetivamente real até o fiscal da obra que vai lá e validar e homologar esse ES-Built pra que ele vá alimentar futuramente um banco de dados geográficos, um geodataporto, base e um cadastro técnico confiável. Então, é importante sim dentro do acertar ter isso bem definido, bem criterioso durante todo o processo porque até um termo que às vezes eu uso é a história da música branca, você vai procurar e não vai achar se aquele ES-Built é real ou não, então é importante que ela seja de fato homologada, um ES-Built deve ser homologado na entrega da obra e só colocando no início do processo eu diria até na contratação no termo de referência constar padrões necessários que a medição só tem validade na minha opinião só teria validade a partir de um ES-Built homologado e dado como verdadeiro para a conclusão da medição e não simplesmente enterrar lá e falar pronto está feita a obra e me pague muito obrigado enfim engenheiro Pladeval está sem som eu só vou complementar é fundamental o ES-Built seja registrado hoje nós temos ferramentas de banco de dados georreferenciados e o exemplo aqui é o Giswater que eu fui convidado para falar do Giswater e que você pode trazer não só os desenhos de projeto para o banco de dados fotos da obra durante a fiscalização e aí lançar georreferenciado o ES-Built é fundamental e a partir daí você sai com índice automático esse índice que está sendo pedido aqui esse índice de controle ele sai automático do sistema eu queria comentar que nós chegamos a implantar o Giswater no município da região metropolitana de São Paulo onde no contrato saiam direto do sistema integrado todos os índices do SNIS independente da manipulação humana ou seja pegava os dados do comercial os dados financeiros da empresa dados de medidores de vazão e pressão dados da micromedição e os 103 itens a Cíntia falou que são menos ou mais eu não sei exatamente quantos são hoje os índices do SNIS mas à época o sistema saia tudo automático acho que isso aqui é a meta de todos os operadores mas infelizmente a realidade nossa a gente vê em grandes companhias que os cadastros ainda estão em papel eu cansei de abrir planta em mesa de sinuca com o Zé da Água para olhar o dado em papel isso é uma realidade nacional então a gente pensar em índices em controle nós vamos auditar eu acho que a gente precisa pôr engenharia nisso tudo e fazer que os cadastros realmente entrem para uma situação georreferenciada interessantíssimo e essa questão do georreferenciamento a gente sabe que partir de um estágio muito inicial até chegar a ter os sistemas georreferenciados é uma trabalheira danada exige profissionais exigem às vezes esforços bem grandes mas eu gostaria que vocês comentassem o que se abre quais são as principais possibilidades oportunidades que se abrem para o prestador quando ele tem um cadastro georreferenciado pode ser assim Tia no primeiro então são inúmeras as possibilidades primeiro aqui resgatando o que eu falei do Zé da Água até vendo uns comentários no chat esse Zé da Água ele é importantíssimo porque é através dele que todo o trabalho se iniciou então o profissional vamos dizer quando a gente fala dos problemas decorrentes da existência do Zé da Água não significa que ele é o culpado muito pelo contrário ele que está ali não pode tirar férias não pode viajar não pode ficar doente porque a cidade fica sem água tem os problemas aí também com as redes de esgoto se não houver essa pessoa essa referência quando se aposenta a gente ainda vai na casa dele se perguntar não tem férias não tem nada né então o Zé da Água na verdade ele sofre com todo esse processo ele contribuiu deu uma contribuição importantíssima e justamente para valorizar todo esse conhecimento que ele tem é importante se avançar tanto na parte dos procedimentos quanto na parte de um cadastro que possa ser não só compartilhado com todas as pessoas mas também atualizado o Pladeval acho que depois ele pode até falar uma fala muito interessante abordar de uma forma muito interessante sobre essa atualização do cadastro em função dos serviços que são executados em campo mas é justamente então através da utilização dessa informação que está direcionada na exclusiva com uma pessoa somente que isso possa ser compartilhado e aí sim atualizado frequentemente para representar cada vez mais a realidade e o sistema de georreferenciamento ele vai trazer eficiência eu acho que é a principal vantagem e utilizando esse sistema também de forma integrada você ter ele ali juntamente com o seu sistema comercial para disparar as ordens de serviço acompanhar onde está a sua equipe em campo a gente tem aí o site Tabirito e outros prestadores que são regulados pela Aris que já tem isso muito avançado e tem demonstrado o quanto que é importante e aí do ponto de vista da regulação é interessante porque o papel da agência é garantir o equilíbrio a gente fala ali que tem um triângulo então tem o poder concedente tem o prestador e tem o usuário e essa relação ela tem que estar equilibrada o papel da regulação é garantir esse equilíbrio então o sistema de georreferenciamento ele acaba influenciando muito positivamente nisso porque para o poder concedente para o usuário ele vai garantir um serviço muito mais ágil muito mais rápido ágil rápido e também que vai atender as demandas você vai precisar ali atender um usuário que fez uma solicitação você consegue ver onde está a sua equipe e para o prestador você consegue saber exatamente onde está a sua rede isso demonstra muita eficiência e no todo isso promove até uma melhor regulação porque o prestador ele acaba tendo uma capacidade muito maior de fazer uma boa gestão das suas despesas e aí ele consegue inclusive ter uma melhor capacidade de investimento ao invés de fazer ali cavar ali um buraco gigante para poder conseguir encontrar onde estava a sua rede ele vai saber exatamente e utilizar uma solução que vai garantir o mínimo de intervenção possível que vai resultar num menor custo que asfalto geralmente é o maior custo quando existem esses serviços de manutenção que são realizados então é isso legal antes de escutar o Vitor eu gostaria de trazer aqui um comentário do engenheiro Mário Bajo excelente engenheiro Mário eu brinco que eu brinco não é verdade o engenheiro Mário Bajo e o engenheiro Tardelli são meus gurus na área de gestão de perdas e traz aqui meus também viu Ricardo queria elogiar os dois aqui pessoalmente é verdade eu sempre expresso o meu reconhecimento aprendo muito com eles o engenheiro Mário Bajo nos traz quando me iniciei no saneamento trabalhava com cadastro de redes em cadernetas editadas pelos ingleses foi o cadastro mais perfeito que trabalhei até então sem software nem nada só caderneta claro que não faz muito tempo do que se conclui que cadastro é fruto de cultura cadastral se não temos não há giz que funcione se a cultura organizacional não focar as boas práticas de gestão de ativos e é verdade Vitor a importância do georreferenciamento de termos um cadastro confiável georreferenciado gostaria de comentar na aplicação de um cadastro técnico georreferenciado com um nível de confiança aceitável ele é imprescindível para a operação e para todos os custos e ações da empresa na prestação do serviço desde coleto de esgoto até abastecimento de água pensando do lado multifinalitário eu diria o cadastro técnico ele não teria na minha visão só que atender água e esgoto e comercial ele tem que atender meio ambiente projeto ampliação estudo de ampliação de rede enfim eu entendo ele como imprescindível para a aplicação de todas as áreas da empresa é o que eu chamo de multifinalidade multifinalidade do cadastro técnico muito bem Giro Pladeval gostaria do seu comentário inclusive já entrando pela CT88 que fala das rotinas de crítica das informações de extensões de rede eu discordo Ricardo do que você falou que você lançar as informações georreferenciadas são complexas hoje as questões melhoraram muito eu defendo que você pode levar para o gel para o giz sem grandes precisões se a gente esperar pegar a informação confiável de tudo para depois migrar isso para o giz não vai sair nada a gente não precisa autocad não você esquece autocad o que giz é grátis é livre é uma ferramenta muito potente e que atende excelentemente bem a tudo hoje com o google você põe o google embaixo você põe o arruamento tem ferramentas que definem eixo você lança o cadastro inicialmente e aqui eu acho viu Cintia que isso seria uma meta de todas as agências o primeiro passo para se conseguir valorar tarifa é você ter um cadastro técnico confiável como é que você define o preço de tarifa pensando em futuro sem saber o que se opera hoje eu diria que vou chutar aqui 90% dos operadores hoje não tem nas seus computadores o modelo dinâmico do que está funcionando em campo no computador hoje a gente faz operação tateando por tentativa e erro né então e aí a importância do georreferenciamento e aí eu vou falar um pouquinho do gizwater no gizwater você consegue ajustar os modelos hidráulicos a partir de medições de campo da micro e da macro medição e ter muito próximo a realidade que está operando no modelo hidráulico né e com isso tem inúmeros inúmeras vantagens né por exemplo se você conseguir mapear todos os registros quando você tiver um arrebentamento você clica numa das ferramentas ele te indica qual os registros a fechar para o operador quais as redes vão ficar desabastecidas e quais os usuários vão ficar sem água onde você pode ter uma gestão muito mais proativa e rápida no atendimento dos arrebentamentos né tanto na manutenção preventiva como corretiva então esta questão do georreferenciamento é fundamental e eu deixo aqui minha visão de que acho que esse seria o baseline de qualquer agência reguladora vamos resolver o cadastro primeiro e aí nós vamos passar para os próximos passos e a gente sabe que grandes operadoras estaduais ou cadastro são realmente bastante deficitários né então como é que você opera bem você reduz perda você faz eficiência você tem melhoria de tarifa se você não sabe que você está operando essa é uma realidade que muitos dos nossos colegas concordam nessa linha né o próprio Mário Guagio Jairo Tardelli enfim eu acho que nesse sentido o acertar ele colabora bastante porque assim como o SNIS nos levou a modificar procedimentos inclusive fórmulas dos nossos cálculos das empresas de saneamento também o acertar quando ele quando ele traz essas questões da importância do cadastro de verificação de ter rotina né de crítica das informações eu acho que nós estamos no caminho certo a gente tem visto bastante avanço na questão tecnológica né então por exemplo na Corsã onde eu trabalho todos os nossos colegas que atuam com manutenção de rede eles estão com o tablet na mão fotografando verificando verificando as medidas inclusive diâmetros da canalização então eu tenho já eu tenho a impressão que as empresas de saneamento vão entrar nessa de dar devida importância para o cadastro até porque é questão financeira se perde muito dinheiro com o cadastro mal feito né gostaria de comentar Vitor sim o que ocorre na inconsistência do cadastro é o retrabalho né ele é o retrabalho a reutilização do no cadastro falho nos procedimentos então é voltando aquela história você leva uma uma estrutura para fazer uma manutenção chega lá se você é surpreendido com com outra com outra realidade né então é imprescindível que isso seja consistente enfim quer comentar Rita Cíntia depois nós vamos passar para a segunda e última parte do nosso debate um comentário sobre até a fala do Pladeval falando aí da regulação incentivar o cadastro e ligando isso muito ao aspecto tarifário né eu acho que a gente precisa até desmistificar um pouquinho a regulação e é muito comum isso acontecer da regulação ela está muito ligada com o aspecto tarifário né e isso em várias partes em várias pessoas agentes que estão inseridos no saneamento né não eu preciso aqui fazer um estudo tarifário então eu preciso ter uma agência reguladora até o Ministério Público não fez um reajuste tarifário e não tinha agência reguladora e na verdade o papel da regulação ele é muito maior do que isso né a regulação ela tem que promover a eficácia e a eficiência dos serviços e um dos instrumentos é a tarifa que vai permitir o equilíbrio econômico financeiro dos prestadores independente do modelo de prestação desses serviços então é claro que aí dentro dessa política de ter uma melhor eficiência dos serviços o georreferenciamento ele vai contribuir muito né é algo que não dá para negar como o Pladeval falou aqui o Vitor como que isso tem resultado aí em avanços para a prestação do serviço e essa integração né não só do comercial mas com diversos outros aspectos até dessa integração que é necessária entre a gestão do saneamento e o recurso hídrico né que muitas vezes a gente acaba enxergando os dois como coisas separadas e de fato não é e sobre essa tecnologia é algo realmente que precisa de um incentivo sim para que isso possa ser transformado eu gosto muito de lembrar sempre que eu falo de tecnologia do processo de leitura né eu já fui leiturista meus colegas da site do Tuiotaba que tiveram aí assistindo já quando eu entrei no saneamento a primeira coisa que eu comecei a fazer foi fazer leitura então eu sei o quanto que é difícil e essa leitura ela evoluiu em função principalmente aqui em Minas Gerais de uma cobrança dos correios onde os prestadores não poderiam mais fazer a entrega das suas contas então foi necessário olha fica muito caro passar isso para os correios é um valor que ia alterar muito a tarifa e foi necessário criar uma solução que hoje praticamente está disseminada que é a leitura simultânea né que o próprio leiturista ele já tem ali a impressora térmica e já deixa a conta na casa do usuário e isso precisa ser avançado para as demais partes aqui a gente falando de cadastro né as demais partes do saneamento porque às vezes no saneamento acaba acontecendo isso na hora que tem um problema então vamos trazer a tecnologia mas isso não vem de uma forma olha o que a tecnologia pode trazer para melhorar o meu serviço é claro que isso tem custo mas como o Vitor falou muitas vezes o custo de não ter o controle de não ter essas soluções ele é muito maior então é algo que precisa ser desmistificado eu só queria dar o parabéns aqui para a Cíntia em público porque ela tem uma visão bem avançada da importância da regulação e espero que nas diretrizes da Ana isso fique bem claro quer dizer não dá para você regular ninguém que não conhece o que está operando então o baseline é conhecer muito bem o que está operando para daí partir para os próximos passos muito legal muito interessante essa nossa conversa sobre cadastro e vamos passar para o segundo tema que seria cobertura então é o nosso bloco final aqui dos debates onde nós quando a gente fala em cobertura a gente sabe que isso é um ponto muito frágil do SNIS não sei a questão do acertar a Cíntia pode nos trazer porque muitas vezes o que acontece a gente calcula a população de acordo com o IBGE e tal daqui a pouco a população atendida fica maior do que a população do município são distorções que acontecem eu pergunto para vocês tanto por Vitor a Cíntia e o Planeval como acontece na prática esse registro como é que é feito como é que ocorre na prática o registro atualizado dos domicílios principalmente onde não tem população residente tipo cidades de veraneio como é que funciona isso na prática como a Cíntia havia comentado e ela já foi leiturista e hoje com o advento da leitura simultânea usando smartphones ou coletores específicos a gente consegue implementar validações no ato da leitura ou seja fazendo a alimentação do banco em tempo de leitura ou seja basta sistematizar as informações que são necessárias para você consolidar a base de dados com essa área de abrangé de cobertura então é possível sim fazer através da coleta de leitura o dimensionamento desses dados Cíntia gostaria de comentar sim eu falo assim que na verdade na prática essa informação dos domicílios que não tem população residente ela não ocorre a maioria dos prestadores tem uma dificuldade muito grande de registrar essas informações por mais que elas sejam importantes então existem ali diversas classificações como imóveis de veraneio que você falou a gente acaba pensando veraneio ali perto do mar mas também podem ser imóveis para passar férias isso comum em cidades turísticas aqueles também que podem ser utilizados somente nos finais de semana e os imóveis desocupados então ter essa informação no cadastro como o Vitor falou através da leitura é uma fonte muito interessante mas eu considero difícil de garantir a confiança dessa informação e ela está sempre atualizada as cidades então que não tem essa característica de ser uma cidade turística eu considero que esses imóveis de veraneio usados em finais de semana eles não vão representar um valor muito significativo então eu da minha parte nem veria uma necessidade de um controle tão rigoroso considerando a dificuldade já os imóveis desocupados tem uma estabilidade muito grande porque hoje uma casa um apartamento ele está desocupado mas no mês que vem na semana que vem ele já pode ter uma pessoa morando então isso para registrar isso dentro de uma base cadastral é muito difícil algo que tem sido considerado dentro dos imóveis desocupados são economias cortadas a pedido mas isso acaba não representando a totalidade porque você pode ter uma casa que ela está desocupada mas o proprietário o usuário ele continua ali pagando normalmente sua tarifa e o consumo está regularizado então fica difícil realmente essa estratégia de ver faixas menores de consumo tentar avaliar de alguma forma é interessante mas eu considero que esse é o ponto mais crítico do SNIS são informações importantes que vão ser geradas a partir disso de saber então essa cobertura tanto a cobertura urbana quanto a cobertura total mas existe essa dificuldade porque você vai se basear em que? numa declaração verbal do usuário que ah não esse imóvel aqui é de veraneio mas e depois se isso muda como atualizar o seu cadastro então é um ponto realmente de muita fragilidade que realmente é necessário avançar mas que hoje dentro do que está previsto do SNIS e até da auditoria do acertar é tentar cada vez mais fazer essa identificação mas o fato é que ela é muito difícil sim e para a localização dos imóveis é suficiente o endereço ou precisa um cadastro georreferenciado no SIG o que tu acha pela Aderval? hoje né Ricardo com a associação do banco de dados com o SIG as informações disponíveis ficam muito fáceis de serem espacializadas tá certo? como eu falei muitas vezes você não tem nenhuma base cartográfica e é a realidade nacional né? e hoje o Google você tem informações excelentes então eu vejo que essas questões principalmente de fraudes né Ricardo de consumos de temporada veraneio isso pode a partir de um mapeamento e georreferenciamento das ligações por endereço ou por um o próprio coletor que vai lá buscar emitir a conta ele pode eventualmente levar um GPS de mão que dá uma uma precisão aceitável para quem o que a gente precisa né? e através do banco de dados você conseguir verificar a variação de consumo por ligação ao longo do tempo né? a partir de um de uma data base que você começa a gerar isso né? e nós temos dados preciosíssimos nos bancos de dados comerciais tem históricos enormes né? se você cruzar isso com o georreferenciamento e levantar os mapas de calor que são muito simples de serem extraídos no QGIS isso é uma ferramenta excelente para fazer a gestão de fraudes né? aquilo que a gente comentou até de a preocupação de identificação de fraudes e também dos consumos de veraneio e do também da cobertura de atendimento das metas da nova legislação né? que no meu entendimento também são extremamente exageradas e eu vou entrar aqui no webinar da sobre a lei nova do saneamento a lei não é para ter meta meta é regulamento né? e como é que você põe uma meta de 99% para o Brasil inteiro é loucura isso sim quando os contratos chegam perto da universalização o modo de cálculo começa a ser bastante importante é que é a nossa questão da água por exemplo a gente tem uma boa cobertura de água né? e só que quando vai fazer os cálculos né? chega de vez em quando a 110% de cobertura né? como evitar a situação esse tipo de situação? Cíntia? é obter essa informação da população atendida realmente é uma dificuldade muito grande né? a gente trabalha aí com duas formas que são descritas dentro dos testes do acertário do glossário do SNIS que a primeira fazer essa estimativa da população atendida considerando ali o número de economias residenciais ativas multiplicando pela taxa média de habitantes por domicílio do IBGE essa é uma forma a outra forma é um procedimento de cálculo próprio do prestador que ele utilizar para obter essa informação então os dois procedimentos são encontrados mas o que que acontece na prática fazendo pelo IBGE né? eu até peguei aqui o exemplo de um prestador nosso que é a SAI de Ituiutaba e eu calculei aqui para mostrar para vocês a SAI de Ituiutaba ela tem 46.227 economias residenciais ativas multiplicando pela taxa do IBGE de habitantes por domicílio que é 3,48 a gente obtém uma população atendida de 160.870 habitantes e hoje a cidade de acordo com o IBGE ela tem 105.255 habitantes ou seja a gente tem um índice de cobertura de 152% né? Então ou essa taxa média de habitantes por domicílio do IBGE ela está muito errada ou o próprio IBGE que demonstra a população total do município né? Considerando então que essas informações elas vão sendo atualizadas mas tem como base um censo que foi feito em 2010 e isso tudo traz uma fragilidade muito grande agora o procedimento próprio de cálculo ele também tem o seu risco né? até conversando com o Samuel D'Arsai ele me contou que a Copasa ela teve uma mudança muito grande do seu procedimento de cálculo que ele estava em alguns algumas vezes assim muito acima da realidade e aí a partir de 2015 os números de cobertura diminuíram né? E fica nossa mas diminuiu a cobertura? Não mas é porque realmente melhorou a apuração desses números então dentro desse procedimento próprio de cálculo tem que ser avaliada de fato quais as ligações né? que existem e aí você tem o problema também das fontes alternativas porque qual que é a intenção do índice de cobertura? Saber de fato quantos usuários ali quantas pessoas estão cobertas pelos serviços de água e esgoto e muitas vezes o prestador considera olha todo mundo que pede água aqui recebe então a gente tem 100% de cobertura de água mas será que é 100% mesmo? E as fontes alternativas? não seria importante avaliar de que forma isso vai influenciar? E aí trazendo essa discussão para principalmente os contratos de concessão os contratos de programa isso fica assim mais importante a gente observar né? Dentro da Arisbe hoje nós temos apenas um prestador da iniciativa privada que fica em Santo Antônio do Amparo e a Arisbe ela ainda tem avançado nesse acompanhamento dos indicadores inclusive para observar de que forma que isso vai influenciar mesmo assim de acordo com o Ricardo a meta é que em quatro anos esse prestador ele alcance os índices de 90% de água e esgoto então a importância da Arisbe acompanhar os indicadores do ISMIS para poder observar se esse contrato está sendo cumprido e enquanto isso na Arcesp só falando mais um pouquinho que eu acho importante essa experiência o Luiz Antônio ele me passou uma informação muito interessante que isso pode acontecer em alguns prestadores que as metas de atendimento dos contratos elas são diferentes da área do município né? Então você tem ali o contrato que tem uma área de atendimento e o município que é uma área diferente então isso também tem que ser avaliado e a Arcesp ela está estudando para criar uma espécie de mapa da área atendível e conseguir identificar então tudo isso só mostra a importância do acertar porque se você tiver informações mais confiáveis e com exatidão que seria o segundo passo a regulação ela vai conseguir cumprir o papel da universalização que a gente fala tanto de universalização mas a gente não melhora os indicadores que existem para de fato observar como que está essa regulação na verdade como que está essa universalização muito obrigado Cíntia tem um comentário da Rita da Rita Cavaleiro que diz acho interessante a auditoria de municípios por amostragem falada pelo Pladeval pode ser um caminho mais viável e eficaz principalmente para reguladores que regulam muitos prestadores diferentes e uma pergunta da Caroline Carvalho existe algum controle do uso do solo subterrâneo vejo que dificulta muito a manutenção de rede de esgoto e água a utilização de infraestruturas onde tem cabos de internet rede fibra ótica entre outros eu gostaria que só um dos debatedores respondesse e fossemos um pouco breve que nós temos mais uma pergunta antes de passarmos ao encerramento quem poderia responder se me permite eu gostaria de responder hoje uma coisa que não se enxergou ainda é a integração das empresas de serviço público e privado que aí envolve justamente um cadastro georreferenciado integrado de todas essas empresas água energia serviço de telefonia gás ou seja eu vou eu sei onde está o meu mas e a hora que eu for fazer o meu trabalho eu atrapalhar o seu a sua estrutura eu estou falando simplesmente estourando uma rede de fibra ótica que ocorre com frequência justamente por não ter esse cruzamento de informações então eu uso um termo que é sistema integrado para gestão territorial é uma sigla que permite fazer uma base única de dados assim como no SNIS concentra todos os dados da desemprensionamento tem uma agência reguladora que cria essa base cartográfica georreferenciada de todos esses tipos de serviço esse é o meu pensamento eu não eu disse só um dos debatedores mas eu não me aguento gostaria de ouvir também a opinião da Cíntia e do Pladeval nesse sentido por favor Cíntia então é muito interessante essa integração que o Vitor comentou e ela também se aplica para a integração do SNIS que a gente está falando aqui do acertar é necessário haver então integração sim do cadastro isso é uma evolução significativa mas inclusive essas informações que estão sendo levantadas pelo SNIS elas também fazem parte do censo do PNAD elas também fazem parte do Atlas de Água e Esgoto da ANA e tem um estudo muito interessante da FGV que foi dirigido pela Joisa Dutra do ano de 2018 ele fez uma comparação fantástica ele observou essas três bases de dados e comparou através de análises estatísticas de consistência primeiro para mostrar se existia confiança e exatidão e observou-se que várias informações elas tinham ali sempre o dígito vírgula 5 ou vírgula 0 que demonstra na maioria dos casos um número que pode não ser tão confiável assim e também ao comparar números de uma mesma cidade nas três bases os valores não batiam você via ali uma grande assimetria que é claro existem as diferenças metodológicas de cada uma das bases de dados mas minimamente elas tinham que ter ali com um desvio pequeno uma uniformidade o que não acontece então é uma necessidade de integração também dessa base de dados do SNIS e a integração do acertar com as próprias atividades da agência reguladora porque a agência reguladora começando a trabalhar com isso agora não faz sentido ela ter essa gama de informações do acertar e não utilizar dentro dos seus processos de regulação técnica e econômica ou mesmo pedir informações duplicadas eu já pedi isso daqui para acertar agora estou pedindo de novo para fazer um estudo tarifário então essa integração realmente é muito importante Ladevão então Ricardo eu não sei como é em Porto Alegre mas as informações cadastrais que se tem hoje em São Paulo são muito ruins apesar de termos cadastros Sabesp cadastros com gás cadastros da telefonia tal fibra ótica infelizmente quando você joga tudo isso numa única base nós não temos uma integração isso na cidade de São Paulo você vê conflitos enormes voltando quer dizer a gente no Brasil não tem a cultura de registro e o registro da informação é fundamental para qualquer tipo de atividade então a gente querer extrair índices tal se a base original é ruim a gente faz muito projeto eu tenho um pouquinho de experiência aqui em projetos em São Paulo quando a gente faz por exemplo um HDD um perfuração método não destrutivo não vamos estragar a rua vamos fazer para o método destrutivo está tudo resolvido só que aí você vai fazer e você não conhece o subsolo e as interferências existentes então eu não projeto nenhum processo não destrutivo se eu não tiver o georradar completo e segurança do que nós vamos fazer quem vai fazer um cateterismo no coração sem a imagem eu queria saber se alguém aqui tem coragem como é que você vai entrar deitar no médio e falar não está quebrada a imagem vamos assim vamos lá vamos fazer assim mesmo quer dizer é impossível imaginar a mesma coisa para a cidade por isso que a gente vê não só em São Paulo como em grandes cidades aquelas valas abertas às vezes 3, 4, 5 meses por não exigência de um projeto confiável antes de ir para a obra esta é outra dica aqui para as agências reguladoras quer dizer como é que vocês orientam os regulados a importância de se fazer projetos que sejam vão para campo com efetividade e isso tudo são as informações cadastrais então trazer um pouquinho dessa visão geral para a importância das informações seguras georreferenciadas não só do saneamento mas de todas as outras concessionárias muito bem uma pergunta final então para os nossos três palestrantes de que forma o acertar pode ser trabalhado especificamente em processos relacionados a cadastro e cobertura para evitar que ele se torne uma obrigação a ser cumprida sem contribuir com a eficiência do saneamento o que se está pensando Cíntia? Realmente esse é um grande desafio para cada agência reguladora de levar o acertar e consequentemente o ISNIS para dentro da cultura da prestação de serviço de saneamento eu já falei várias vezes sobre indicadores muito antes até do acertar trabalho com o ISNIS desde 2005 e é algo que é muito frequente a gente chegar num prestador de serviços e questionar olha você usa essas informações do ISNIS para a sua gestão para a tomada de decisões ou você somente informa isso quando chega ali geralmente maio, junho que tem que ser enviado junta todo mundo vamos lá tem que enviar fazer correndo e manda as informações para o NDR e de fato é o que ocorre com mais frequência essas informações então elas somente servem para compor um banco de dados nacional que é importantíssimo mas eu acredito que a utilização primordial ela devesse estar na prestação dos serviços e posteriormente nas agências reguladoras então uma das formas que a gente tem trabalhado na Arisbe é fazer com que o acertar ele seja algo do dia a dia mesmo que exista e a avaliação das melhores práticas que exista a auditoria nós criamos uma planilha de gestão de indicadores que nossos prestadores aí conhecem como planilha GID onde os indicadores do grupo básico eles vão ser acompanhados mensalmente isso vai permitir identificar muita necessidade de aprimoramento da confiança porque quando você tem ali o gráfico sendo gerado mês a mês se tem um mês que subiu ou que caiu demais você vai falar mas por que que isso aconteceu então uma análise pontual e que vai contribuir com a gestão então o acertar ele vai permitir tudo isso que essa incorporação do SNIS aconteça e num nível muito maior de confiança e de exatidão para que a gente pare de criticar o SNIS que eu acho que assim como o Zé da Água o SNIS ele sofre as consequências disso tudo mas na verdade ele é uma ferramenta muito importante e as suas falhas as suas assimetrias elas são em função dos problemas do preenchimento então acertar vai permitir sim gradativamente transformar tudo isso e aí com certeza vai melhorar muito a gestão e a regulação do saneamento no nosso país muito bem Vitor a presença do acertar nesse processo eu acho que norteia ou contribui muito nessa universalização e padronização também que é o tema aqui da nossa conversa de procedimentos de testes de implementações então eu acho imprescindível existir alguém tecnicamente falando que permita construir essa metodologia implementar essa metodologia dentro das empresas de saneamento é um agente norteador das ações das empresas justamente para evitar despadronização é isso perfeito tem aqui um comentário do Eduardo Siqueira dizendo isso que antes tem uma pergunta do Roberto Abdala que diz pergunta gostaria que o Pladeval na sua fala respondesse rapidamente esses dados e plantas não poderiam ser públicos e georreferenciados para que a comunidade possa ter acesso e dessa forma ser parte atuante da auditoria e o comentário do Eduardo Siqueira diz mas isso que o Pladeval está falando de lançamento de cadastros independentes da precisão vai de encontro ao necessário que é justamente saber onde se deve escavar para fazer um reparo por exemplo então eu queria primeiro fazer o primeiro comentário eu acho que ser tudo público não é possível porque a gente tem algumas redes que são estratégicas você imagina as linhas de petróleo Petrobras no meio da cidade e a gente ter isso claro elas muitas vezes estão sinalizadas mas muitas vezes são estratégicas então eu acho que o público deveria ser ela deveria estar totalmente integrada a agência reguladora teve até acesso online de todas as informações do prestador a outra questão que a segunda qual foi Ricardo? Ele ele coloca ah não ele é um comentário dizendo que o lançamento de cadastros independentes da polícia perfeito eu acho que a gente tem que ter uma baseline eu acho que a informação que se tiver mesmo que seja um modelo hidráulico joga para o georreferenciamento e depois você vai aprimorando o seu cadastro eu acho que a gente tem que ter uma base geral e eu diria que o sistema georreferenciado ele deveria e deve ser na minha visão a integração de todas as partes da companhia onde todo mundo pode enxergar tudo numa única imagem isso o Giswater permite que seja feito e o pessoal a gente busca dados das outras das outras dados comerciais dados de manutenção dados de operação e joga tudo numa única base e aí todos os usuários da empresa podem acessar a mesma coisa em relação ao acertar eu acho que o acertar ele está vindo muito na linha do cobrar e certificar eu acho que não só o SNIS a secretaria ela deveria ser mais no apoiar a nosso déficit de conhecimento e de interpretação aquilo que a gente falou o usuário muitas vezes não lê e não consegue interpretar o manual de televisão quanto mais muitas vezes um manual que tem que preencher cento e tantos índices a chance de dar erro é enorme e aí o que acontece o SNIS fica auditando através de grandes contratos de auditoria para que aí verificar se os dados não estão batendo aquilo que eu falei novamente vamos a campo e vamos auditar em campo e ensinar o usuário a fazer lá no local no município é o 5% 10% que eu defendo isso há anos desde o início do SNIS então eu vejo que o acertar deveria ter também a palavra apoiar eu acho que apoiar o déficit de competência e de mão de obra no setor é muito importante quando a gente fala de municípios maiores isso fica muito mais fácil ou quando não querendo segregar em nada mas é a realidade quando a gente fala de sudeste de sul a gente tem um outro nível de conhecimento mas o nível cultural passado da linha para cima eu tentei fazer projeto em companhias estaduais eu falei projeto assim eu não faço eu prefiro não por o nome da minha empresa e assinar um documento deste nível que não é não acredito então eu tenho que defender o que eu acredito então eu estou aqui defendendo esta visão do acertar também pensar no apoiar que aí nós vamos ter realmente um movimento positivo excelente Cíntia gostaria pode fazer um breve comentário também dessa questão que o Pladeval levanta mas gostaria de ter tuas palavras de encerramento e finais já que estamos chegando ao final do nosso webinar sim essas realidades que são colocadas pelo Pladeval elas são frequentes nos estados brasileiros eu falo aqui em Minas Gerais realmente essa dificuldade de apoio ela aparece e isso reflete na qualidade dos serviços na tecnologia nos procedimentos na falta desses procedimentos então eu realmente acredito muito nessa ferramenta do acertar como eu já disse sendo executada pelas agências reguladoras que tem ali o papel de garantir a eficácia e eficiência do saneamento elas vão poder exercer esse papel de apoio elas têm que ter ali uma relação muito clara que vai promover o equilíbrio então por mais que ela tenha uma boa relação com o prestador mas ela também está olhando o usuário ela também está olhando o poder concedente muita gente fala a agência reguladora ela é um amigo do prestador não exatamente tem que existir uma boa regulação mas ela vai promover de fato o equilíbrio e nesse equilíbrio é óbvio que fornecer informações mais detalhadas de como melhorar os seus processos como implantar um cadastro isso é fato que vai contribuir com a melhora dos serviços então acertar ele por si só permite através da avaliação das melhores práticas e também da auditoria onde eu tenho observado nos municípios que nós já iniciamos essa atividade o interesse muito grande de querer cada vez ter uma nota melhor o ser humano ele é muito movido em função disso nossa mas eu estou com essa nota não você pode ter certeza que você vai voltar aqui da próxima vez a gente vai estar melhor então isso tem estimulado além dos outros usos que se espera dessa ferramenta e a agência reguladora também incorporar essas informações para avaliar que através do acertar ela vai ter um diagnóstico do seu prestador quais são as deficiências em termos de tecnologia em termos de procedimento em cada um dos processos então realmente é algo assim muito promissor que a BAR em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional tem coordenado e eu imagino agora com a entrada da ANA para as normas de referência e isso também vai ser introduzido na cultura do saneamento para finalizar então eu só tenho a agradecer acho que ficou claro aqui que eu acredito muito no acertar mas porque realmente eu trabalho com indicadores há muito tempo desde 2005 tanto com os indicadores do SNIS quanto os indicadores do PMQS eu faço parte da CITITSA da ABS coordenada pelo Sandro Camargo que faz um trabalho excelente e através dessa gestão por mais que às vezes fique essa dúvida nossa mas saneamento é engenharia por que está entrando qualidade de gestão mas se você não tem a gestão de todos os fatores e preponderar um acima do outro você não vai ter o atendimento da população da forma adequada você tem que muitas pessoas brincam a ETA é o pulmão a captação é o coração fica brincando com essa analogia ao corpo humano também do saneamento mas isso tem que funcionar de uma forma integrada porque se não ocorrer o resultado vai ser ruim da prestação de serviço seja por uma falta de liderança seja por uma falta de equipamento de tecnologia enfim a gestão ela é muito importante porque permite integrar tudo isso então eu agradeço muito o convite espero que eu tenha atendido as expectativas aí da ABS e de todo mundo que está assistindo e fazer uma propaganda aqui inspirada no Samuel Darsay que ele é o cara do marketing mas acessem o nosso site está aí a ABS vinculando o caminho para vocês conhecerem mais sobre o acertar e nos auxiliarem a utilizar essa ferramenta cada vez mais para melhorar o saneamento no país muito obrigado Cíntia foi uma honra para nós de termos o debate aqui realmente enriqueceu muito muito obrigado pela presença Vitor finalizando eu quero agradecer essa oportunidade e essa experiência adquirida nesse debate essa troca de entendimentos é muito importante para o crescimento das empresas de saneamento e essas discussões só vem alavancar a necessidade de manter um padrão dentro dessas empresas de saneamento e finalizando eu quero agradecer a empresa de saneamento do Mato Grosso do Sul que acredita e investe nessa questão cadastro técnico agradecer através do presidente Walter Carneiro que tem essa visão junto com a diretoria de comercial e operações a gerência de abastecimento de água e a gerência de esgotamento sanitário eles também tem essa visão então seria muito difícil se construir um cadastro técnico se essas áreas não tivessem uma visão de implementação dessas tecnologias de referenciamento e sistema de informações geográficas enfim e agradecer a APS por estar promovendo esse encontro e essa discussão muito obrigado a todos muito obrigado Vitor foi muito importante a tua presença trazendo bastante conhecimento bastante experiência acho que enriqueceu também muito o debate parabéns pela participação engenheiro Pladeró bom primeiro de novo parabenizar a condução do rover realmente cada vez mais você está se aprimorando nessa função de gestão daqui a pouco você vai virar apresentador de programa você está indo muito bem tirando as brincadeiras de lado eu acho que realmente foi muito interessante eu queria quem não me conhece muito mas eu queria deixar claro que aqui eu sempre defendo o planejamento a minha visão sempre é que nós precisamos ter as ações estruturantes as ações estruturantes não são só controlar as ações estruturantes são um pouquinho mais abaixo o plano de saneamento para mim tem muito pouco de engenharia como é que você define tarifa sem ter segurança no OPEX e no CAPEX necessário para 30 anos para você estimar a evolução então eu eu acho que o plano de saneamento como está hoje na exigência do ministério ele tem muito pouco engenharia precisaria mais e nunca por acreditar no planejamento a gestão também está ligada e é fundamental mas a minha crítica é que eu acho que a gente poderia fazer um trabalho um pouquinho melhor de apoiar os municípios como por exemplo foi feito com o GESAM eu não sei quem conhece o GESAM o GESAM foi um módulo de software livre para apoiar as companhias estaduais que não tinham um sistema de gestão financeiro e melhorou muito o resultado das companhias estaduais do norte e nordeste que adotaram é claro então essa visão poderia ser dada também para o cadastro técnico existem ferramentas livres o GESWater é uma delas que pode potencializar nisso então como eu falei o banco de dados ele pode ser infinito quanto se queira você pode registrar tudo numa única ferramenta e eu acho que esse é o objetivo final de todos os operadores e a gente já falou das vantagens disso aqui Ricardo agradecer mais uma vez a ABS parabéns o grupo que foi selecionado aqui excelente o Vitor aqui com a experiência lá do dia a dia e a Cintia aqui na parte de regulação e a experiência fiquei muito contente de saber que ela começou como leiturista parabéns viu Cintia é muito bom ter alguém que conhece todo o sistema geralmente vai alguém para a regulação que chegou agora nunca foi do setor e está lá tentando entender para regular então é muito legal ter gente que nem você aqui e mais uma vez parabéns para eu apoiar também a ABS no sentido lá do nosso programa de qualidade Ricardo estou sempre à disposição da ABS eu sou um soldado que nem você e sempre esta oportunidade de externar as visões ligadas ao planejamento eu sempre vou estar disposto a falar obrigado Ricardo muito obrigado pela deva brilhantaste aqui o nosso debate realmente tem tem muita experiência acumulada muito conhecimento também e nos traz essa ferramenta que realmente é bem importante a gente agradece muito os palestrantes agradece muito a Rita Cavaleiro também pela competente coordenação é interessante a gente dizer que esse vídeo vai ficar disponível aqui no canal da ABS no Youtube para quem quiser assistir de novo ou compartilhar realmente é muito importante esse webinar ele é uma realização da Câmara Nacional Nacional de Regulação da Câmara Nacional de Indicadores e da Câmara Nacional de Gestão de Perdas e Eficiência Energética no site no site da ABS vocês encontram a programação completa de todos os webinars principalmente inclusive aqui da série Acertar o nosso próximo webinar da série Acertar ele vai ser no dia 11 de setembro 11 de setembro onde vamos tratar de processo operacional relativo a medição de vazões monitoramento de consumo energético e tecnologia da informação se você quiser fazer parte das câmaras temáticas da ABS também é muito fácil vai ter um link aqui no chat também à disposição fique atento a nossa série de webinars sobre o marco regulatório marque na agenda de 26 a 30 de outubro nós vamos ter o Brasil Water Week realizado totalmente online e nesse momento que o nosso país está enfrentando a união do setor de saneamento se torna cada vez mais importante se você quiser se tornar um associado da ABS acesse o nosso site ou clique no link que vai ser informado no chat ou mesmo pela página da ABS faça parte dessa corrente grande que nós fazemos pelo aprimoramento técnico pelo saneamento e meio ambiente ao encerrar gostaria de agradecer novamente ao organizador do seminário Rita Cavaleiro agradecemos também aos colegas da ABS nacional ao nosso presidente Alceu Bittencourt ao nosso vice-presidente Mário Guerino a Maria Lúcia Coelho ao Josivan Cardoso Moreno excelente a Beatriz Oliveira a Bruna Araújo em especial as colegas Ana Paula Rogers e Sueli Silva pelo apoio que nos deram aqui no chat nos repassando as perguntas também um agradecimento especial ao Diego Silva qualificadíssimo apoio de TI nessa transmissão muito obrigado Cíntia muito obrigado Vitor muito obrigado Luiz Pladeval temos certeza que com esse webinar nós escrevemos mais uma belíssima página do saneamento brasileiro muito obrigado a todos vocês que estiveram olhando e são tantos que estão nos assistindo até agora parabéns pelo interesse e continuem nos acompanhando pelo Abis Conecta muito obrigado e aí e aí